Hoje à tarde o prefeito de Manaus assinou contratos com a Caixa Econômica Federal para investir em melhorias aqui na capital. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia de Paula. Exatamente, a Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal formalizaram contratos no valor de 297 milhões voltados às ações para a infraestrutura, para o urbanismo e também tecnologia da capital amazonense. Nós construímos esses meios, temos nossos recursos próprios e nós merecemos crédito na praça pela forma como nós nos portamos no campo da questão fiscal. Se fosse um governo irresponsável, um governo pendurado na lei de responsabilidade fiscal, um governo que colocasse assuntos outros, quaisquer assuntos, acima dos interesses das cidades, nós não mereceríamos tanto crédito que nós temos, não só na Caixa, no Banco do Brasil. 42 milhões desse valor foram repassados pelo governo federal por meio do Ministério das Cidades. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Obrigada Patrícia. Os eleitores de dois municípios do Amazonas vão às urnas nesse domingo escolher além de governador e presidente, os novos prefeitos das cidades. Em Anamã e Novo Airão, os prefeitos tiveram os pedidos de candidatura negados pela Justiça Eleitoral e deixaram o cargo que nem poderiam ter assumido. Por isso, novas eleições foram convocadas, como mostram os repórteres Maurílio Rodrigues e Marquise Pereira. A campanha é quente como o clima em Anamã. A temperatura passa dos 30 graus fácil. O sol assim de 38, 40 graus, a política aqui é assim. É quente mesmo. Quente. As eleições gerais deste ano ganharam tempero local. O sabor é outro por aqui. Está muito diferente de outros anos. A campanha eleitoral para prefeito agitou a pacata Anamã. As preferências tremulam na cidade. É rivalidade local. A disputa está grande. O município fica no Rio Solimões, às seis horas de lancha de Manaus. Está entre Manacapuru e Anori, na região oeste do estado. Tem quase 13 mil moradores e é um dos menores colégios eleitorais do Amazonas. Aqui, 7.400 eleitores vão às urnas nesse domingo. Gente como o seu Cícero. Que toca a vida, desacreditado, mas faz questão de votar. Pode entrar o governo, quem está, pode entrar quem quiser, mas não passa disso. É a segunda vez que a pequena Anamã enfrenta essa situação. O prefeito eleito em 2016 foi condenado por abuso de poder econômico e teve o registro de candidatura negado pela justiça eleitoral. Mas essa decisão só veio depois dele assumir a prefeitura. Por isso o mandato foi cassado. O então presidente da Câmara Municipal assumiu, a partir de quando houve essa cassação, assumiu. E estamos nessa eleição suplementar justamente para poder, daí em diante, a população dizer até o próximo pleito eleitoral quem será o novo prefeito de Anamã. O presidente da Câmara se candidatou a prefeito. Eu senti a necessidade de aproveitar essa oportunidade de estar assumindo a prefeitura e concorrer. Seria assim uma falta até de coragem se eu não enfrentasse. Ele disputa o cargo com outros dois candidatos. Um já foi vereador cinco vezes. Eu conheço muito bem essa realidade porque eu vim igual essas pessoas que estão necessitando. Não é à toa que estamos aqui na periferia de Anamã, é uma área que não é muito visada pelos políticos. O outro tenta um cargo público pela primeira vez. O Anamã precisa de um representante que tenha esse olhar de sensibilidade pelo povo realmente da sua terra. Não só pela elite, pelos comerciantes. Além de Anamã, outros dois municípios vivem a mesma situação no Amazonas. Os eleitores de Novo Airão também vão às urnas neste domingo escolher prefeito e vice. E Novo Aripuanã também teve eleição suplementar em fevereiro. Um novo prefeito foi eleito para substituir o cassado. Os novos gestores vão ter dois anos de mandato. Tempo suficiente para melhorar a saúde, segundo esse agente comunitário, é uma das maiores deficiências do município de Anamã, segundo ele. Vim mais médicos, especialistas bons, para ajudar a comunidade. É o que o seu Clóvis também quer ver acontecer. Eu queria que fosse melhor em termos de ter um bom médico, ter uma boa atenção, muito remédio no hospital, não tem, né? Anamã quase não tem carro. O ônibus escolar e o caminhão do lixo são uma exceção. O transporte mais usado aqui é moto. Polícia quase não se vê nas ruas. A dona Maria diz que ainda não tem muita necessidade. Não, às vezes eu fecho minha porta, às vezes esqueço. Tá legal. A violência não chegou aqui ainda? Poucas, mas a vista das outras, então, maravilha. Eles querem que a cidade continue assim, tranquila, mas com mudanças urgentes. Anamã tem pouco mais de 30 anos, aprendeu cedo o poder do voto. E faltam apenas dois dias para o domingo de votação. Muitos eleitores ainda têm algumas dúvidas. Quem não votou no primeiro turno, por exemplo, como deve proceder, e quem não poderá votar no domingo, vamos lá para o TRE ao vivo tirar essas dúvidas com a repórter Gabriela Moreno. Muito boa noite, Gabriela. Olá, Mariana, boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o Jornal em Tempo. Olha, a gente começou falando que a partir de meia-noite, desde o domingo até as 18 horas do mesmo dia, a venda de bebidas alcoólicas está proibida em bares, restaurantes e similares. Essa medida faz parte da Operação Lei Seca. Além disso, desde o dia 23, na última terça-feira, o TRE determinou que nenhum eleitor pode ser preso, exceto em casos de flagrante delito e crimes que já tenham sentença criminal condenatória. E agora uma boa notícia, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mas mesmo assim tem que justificar, viu? E olha, quem deixa de votar três vezes pode ter o título de eleitor cancelado e ainda pagar multa. Para você de casa, a gente deseja um bom domingo de eleição. Vote consciente, olha, não esqueça do documento com foto e a colinha com os números dos candidatos, viu? Volto com você, Mariana. Ok, Gabriela, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E olha, agora a gente dá uma última notícia. A mãe do bebê decapitado, que nós mostramos no início da matéria, acabou de ser presa. O nome dela é Domingas Josiane, tem 40 anos de idade, foi presa no bairro São José, na zona leste da capital, deve passar por alguns exames para saber se tem de fato problemas psicológicos. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho